...do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitiva é essa? É o meu filho. O que em nome de Arsmeda aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu sem... noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer a ruaça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... importante pra mim. O... 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 Obrigado.